Oi meninas! Hoje eu vou gravar o vídeo aqui no quartinho da Alice, porque ela tá dormindo lá na minha cama, então eu não quis gravar no meu quarto pra não acordar ela. Vou falar um pouquinho sobre as fraldas tamanho RN que eu usei na Alice. Ontem, dia 9 de setembro, ela completou um mês, e hoje eu já comecei a usar as fraldinhas tamanho P nela. O primeiro pacote que a Alice usou foi esse aqui da Huggies, tá? Recém-nascido, que é pra beber até 4kg e veio 18 fraldas. E é essa fraldinha aqui. Ela tem um material muito gostoso, é bem macia, tem esse corte diferenciado aqui pro umbiguinho ficar pra fora. E tem um elástico aqui, assim, bem maciozinho. Eu adorei a textura dela, adorei. Só que ela ficou grande na Alice. Mesmo que ela tenha esse corte que eu tive que usar dobradinha, assim, a fraldinha, ó, pro umbiguinho ficar pra fora. Mas não vazou na Alice. Ficou nessa parte de absorção, né? Foi super boa. Aí, depois que terminou esse pacote, eu já tinha um outro, que era esse aqui da Pampers. Tamanho RN também. Que é pra beber até 4,5kg. Então, ela é um pouquinho maior que a Huggies, né? Que é essa aqui, ó, gente. Material bem gostoso, que nem da Huggies. Só que ela é mais fininha, ela parece ser muito mais confortável do que a Huggies. Só que não deu certo pra Alice, tá, gente? E outra. Aqui, ó, olha, ela também tem o corte diferenciado. Só que eu achei insignificante. Repara esse corte da Huggies e esse aqui, que é quase, quase que nem se percebe, né? Mas assim, gente, a textura eu também gostei. Só que como a Alice tem as pernas muito fininha, essa aqui ficou grande nela, nas pernas. Vazou o xixi, vazou o cocô, que, como vocês sabem, o cocô do recém-nascido é líquido, né? Então, não deu certo pra Alice a Pampers, por mais que eu tenha amado a textura dela, né? Não deu certo. E eu só tinha, então, esses dois pacotes de fralda RN. E, então, aí eu tinha comentado com a minha mãe, que quando eu tava usando a Pampers, que as fraldas estavam grandes na Alice, né? Então, a minha mãe encontrou esse aqui, ó, pra mim. Da Pompom, que é pra bebês até 3,5kg. Então, ela é bem pequenininha. Olha que graça, gente. Ela é miniatura. Ela ficou no tamanho, ela ficou perfeita pra Alice. Eu não precisei dobrar, né? Olha, ela também tem o corte, ó, pra o umbiguinho ficar pra fora. Só que eu não gostei do material, gente. Ela é totalmente plástico por fora. Esse elástico aqui eu achei muito grosseiro. A pele do recém-nascido é tão sensível, né? Então, eu achei que esse elástico aqui ia... tava incomodando a Alice. E vazou, sabe? Não vazou cocô, porque ela ficou bem justinha no corpinho da Alice. Mas vazou xixi. Então, eu achei... o fluxo de absorção dela não é tão bom que nem a Hugs e a Pampers, né? Mas no tamanho, ela ficou perfeita pra Alice. Aí, depois que eu usei essas três marcas, eu pedi pro meu marido, então, comprar a Hugs, que foi a fralda que eu mais gostei, né? Aí, ele comprou esse pacote aqui, gente. Ó, assim. Esse pacote grande, que ele vem 38 fraldas, tá? É o mesmo que esse aqui, ó, pequenininho, né? Só que esse aqui vem mais fraldas. Mas eu não entendi por que que a fralda é diferente. Olha só. Ela tem a mesma textura, macia, igual, o mesmo elástico, só que ela não tem o corte pro umbigo. E como o umbigo da Alice caiu só com 16 dias, ela precisava do corte pro umbiguinho ficar pra fora, né? Então, esse pacote eu achei assim, só pode ter vindo com defeito, né? Então, eu mesma peguei a tesoura e fiz o corte pro umbiguinho sair pra fora. Que quando eu comprei esse pacote, eu já não precisava mais usar dobradinho, porque ela já tinha dado uma engordadinha, né? Pois bem. Acabou esse pacote, meu marido falou e comprou outro igual, desses aqui, grande também. E, de novo, veio a fralda sem o corte do umbigo. Então, gente, se alguém for comprar a fralda, eu recomendo usar a Hugs, que foi a que deu mais certo pra Alice, né? E mais compro do pacote pequenininho, né? Pra poder ter esse cortezinho aqui diferenciado pro umbiguinho ficar pra fora, né? Que como os médicos recomendam, o umbiguinho tem que ficar pra fora. E eu não sei porquê, né? Na embalagem nada fala sobre esse corte diferenciado, né? Na cinturinha nada fala. Então, não sei porquê que o pacote grande não veio com corte, né? Mas, então, foram essas as fraldinhas que eu usei na Alice. Agora, como eu já falei, ela começou a usar as tamanhos P. Aí, depois, eu tô usando uma marca da Hugs também, só que outro pacote. Aí, depois, no final do mês, eu falo um pouquinho mais sobre a experiência com as fraldas tamanho P na Alice. O meu filho tá aqui, tá mandando, vem cá, dá oi, Natan. Dá oi, filha. Oi. Diz oi, meninas. Oi, menina. Pega aqui. Então, essa foi a experiência que eu tive com as fraldas tamanho RN na Alice, né? Espero que eu possa ajudar alguma de vocês, mamães, a poder escolher as fraldas dos bebês de vocês. Logo, logo, eu vou postar o vídeo do relato do meu parto, que tá muito difícil de gravar, porque, como eu tinha comentado no último vídeo, a minha máquina tá loqueando. E o vídeo do relato do parto é um pouquinho mais longo, então é cansativo de eu pegar, gravar, regravar. Eu já tentei quatro vezes e ainda não consegui. Mas eu vou insistir, tá? Então, um super beijo e até o próximo vídeo.